Eu sou o Rogério Antunes, sou líder global de infraestrutura e operações do Grupo SM. Conheço a Danresa já, não sei, acho que uns sete anos. A gente está renovando toda a nossa estrutura de segurança, com o file de borda, o Wi-Fi, o pacote completo. O meu contato com a Danresa sempre foi muito produtivo, né? Na época que a gente implantou a solução de Fortinet na empresa, a gente utilizava uma outra empresa e, assim, o serviço era péssimo, os aplais eram péssimos. E graças a Danresa a gente conseguiu ter uma guinada no funcionamento do Grupo SM. O Renato Porta, na época, ele era a pessoa que fez a implantação, foi uma das pessoas que ajudou a gente a salvar todo o nosso ambiente, né? Hoje ele está aqui como um líder na Danresa e eu fico muito feliz de estar todos esses anos acompanhando o crescimento da Danresa e o crescimento do Grupo SM. E, mais uma vez, a gente tem uma grande implantação que vai começar aqui no Brasil e a gente, pela experiência que a gente teve aqui no Brasil, a gente está expandindo para todo o grupo que está em dez países a solução do Fortinet.